Atleta Federação de Natação na Enrua, Rússubá, Povo Timor-Leste, atufou apoio, liu-ruzi, oração. João da Silva Viegas, no Imelda, Felicita, Simenez Belo, NB se representa Timor-Leste e Olímpico Tóquio, Rússubá, Povo Timor, atufou apoio, liu-ruzi, oração. Mas que durante a preparação menos, estamos com a Covid-19, mais o atleta na Enrua, não é, o fiar-an. Se luta, a surnação se recebe, liu-rui a modalidade de natação. Eu sinto orgulho de participar do Jogo Olímpico, e o Jogo é uma elite, e espero que esteja batido no Jogo. Nós estamos com a Timor-Leste, e nós queremos suportar a gente, lá no Jogo. A suportação é a Universidade do Japão, para que eu tenha me oferecido a minha semana, e a minha semana, e a minha semana, e a minha cidade, e a minha fiar, que eu treino no Jogo, com facilidade, e a minha semana, e a minha fiar, que eu tenha me oferecido a minha competição. Tuiro horário, delegação Timor-Leste se arranca, e a minha fiar, e a minha fiar, e a minha fiar, e a minha fiar, não se apoiar para que eu tenha me oferecido em Japão, antes de competir com o Jogo Olímpico. Jimmy Fernandes, Matias Eli, GMN. Hans, Matias Eli, GMN. KAMERA E a minha fiar, 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 O que é isso?